Você foi enganado pela série Serpente Queen. Provavelmente você assistiu ao drama histórico A Rainha Serpente e se perguntado o que é verdade e o que realmente aconteceu na história. Então, oi, eu sou a Steffi e hoje a gente vai falar tudo bonitinho, arrumadinho, aonde a série acertou e errou e o que realmente aconteceu na vida de Catarina de Médici. Eles quiseram seguir a mesma linha de White Queen, White Princess e Spanish Princess, mas graças a Deus, dessa vez eles não erraram muito. As outras séries são terríveis e eu prometo trazer para vocês também os erros históricos. A Catarina de Médici nasceu dia 13 de abril de 1519 em Florença, Itália, filha de Lourenço de Médici, Duque de Urbino e Meline de Latore, uma parente do rei Francisco I da França. Lourenço era um plebeu, mas Meline era de uma família nobre, sendo filho de um conde e de uma duquesa. O casamento deles em 1518 foi um acordo político entre o rei e o Papa Leão X, que era o líder da igreja católica da época. O Papa Leão, por acaso, fazia parte da família Médici e como chefe da igreja católica e governante dos estados papais, prometeu apoiar a reivindicação de Francisco ao trono em troca da promessa dele garantir que o Vaticano tivesse total autoridade sobre a igreja católica na França. A Catarina foi a única filha de Lourenço e Meline, que estavam muito felizes com seu nascimento e ansiosos para criar a filha. No primeiro episódio, seu pai morre de sífilis e sua mãe se mata logo em seguida. Aí já começam os erros, já que sua mãe morreu por infecções após o parto e o pai morreu um mês depois de causas desconhecidas. A gente não sabe realmente se foi sífilis. A pequena Catarina acabou sendo acolhida por sua avó paterna Afonsina, que logo depois também faleceu. Assim, ela foi enviada para a casa de uma tia para ser cuidada, mas também não durou muito. Ela pulou de um membro da família em membro da família nos pequenos anos de sua vida. Aí, em 1523, tudo estava prestes a mudar quando outro parente dos Médicis foi eleito papa. Dessa vez, Júlio de Médici, que seria o papa Clemente VII. Em 1523, ele decidiu que a Catarina seria um bom ativo político e a instalou no palácio da família. Na série, parece que ela é uma simples plebeia, mas não. Embora ela não fosse da realeza, a família Médici era rica e próspera naquela época, tendo feito sua fortuna no setor bancário. A riqueza da família Médici lhe dava acesso ao poder político em Florença, mesmo que não fossem vistos como iguais pela aristocracia, o que os tornava ainda mais determinados a conquistar poder de qualquer forma. Mas, infelizmente, em 1527, o poder da família Médici desabou. Eles foram expulsos de Florença e a Catarina, de oito anos, passou três anos vivendo em conventos. Com sua vida ameaçada, às vezes por causa de seu sobrenome. Na série, parece que ela era apenas uma camponesa, na cena em que, outubro de 1529, quando ela tinha 11 anos, e Florença foi sitiada por rebeldes. No ano seguinte à história real, o papa a convocou para Roma, para arranjar o seu casamento. O papa Clemente viu nisso uma oportunidade para um Médici subir à aristocracia, quando o rei Francisco I da França ofereceu seu filho Henrique, que seria Henrique II, em casamento à Catarina, em 1533. Ele era o segundo filho, e por isso não esperavam que ele se casasse com uma princesa. Assim, a jovem Catarina, de 14 anos, se casou com o jovem Henrique da França, de 14 anos também, em outubro do mesmo ano. Embora o Henrique tenha desempenhado o papel do noivo, como era esperado dele, na verdade, ele não tinha nenhum interesse em Catarina. Porém, diferentemente da série, que deu uma exagerada, as mulheres eram, sim, consideradas inferiores. Mas a Catarina foi muito mais deixada de lado na série do que é escrito. A verdade era que Henrique passava a maior parte das noites com suas amantes. Já tinha um filho bastardo de uma amante já descartada, e segundo algumas fontes, já tinha um relacionamento de muitos anos com Daiane de Pontier. Daiane era tudo que a Catarina não era. Ela era extremamente confiante e linda, uma aristocrata cujos pais incentivaram seus interesses atléticos e sua educação em uma ampla variedade de assuntos, incluindo arquitetura e direito. Além disso, ela era financeiramente independente após a morte do marido. E aí ela usou suas habilidades legais para manter a sua propriedade sem precisar de um marido para supervisioná-la. Realmente, ela era bem esperta. Dizem que o Henrique II se apaixonou por ela logo na infância, enquanto ela era 20 anos mais velha que ele, e ele tinha apenas 7 anos. Outros historiadores dizem que era mais um carinho fraternal. Enfim, vou contar a história rapidinho antes de voltar para a série. O rei Francisco I entregou seus filhos em março de 1526. Henrique II e seu irmão mais velho Francisco, como reféns do rei Charles V da Espanha, em troca de sua liberdade. Olha que pai legal! Quando essa troca ia ser realizada, dizem que todos os olhares foram para o filho mais velho. Já que ele seria o herdeiro do trono, chamado Delfim da França. Que significa golfinho, mas enfim. E aí o Henrique foi meio esquecido. Somente Daiane, que ainda era casada, foi até o menino e lhe deu um beijo na testa. E disse que tudo ficaria bem. A libertação ocorreu 4 anos depois, após o pagamento de uma grande quantia. E aí, ao voltarem para a corte, Henrique a homenageou, e ela nunca mais saiu de seu lado. Enfim, mesmo antes de ser rainha, Catarina não tinha poder político e nenhuma influência sobre a corte. Era desconfiado pelos cortesãos, porque ela era estrangeira e rejeitada, como uma plebeia. O que complicava ainda mais a sua situação. Para piorar, ela parecia ser incapaz de ter filhos. Em 1536, o filho mais velho de Henrique, Francisco, morreu de febre. E o Henrique se tornou o herdeiro do trono. Agora, era mais importante que nunca que Catarina desse a Henrique um filho. Assim, ela começou a buscar remédios populares para aumentar a fertilidade. Como colocar esterco de vaca lá na sua fonte da vida. Ou seja, lá. E beber urina de animal. A Catarina consultou astrólogos e curandeiros populares e, mais tarde, Nostradamus, a quem elevou ao cargo de médico-chefe de seu filho, Charles. A sua associação com a astrologia, que a igreja condenava, assim como os remédios populares, Nostradamus e outras coisas, é a fonte da alegação posterior que ela estava envolvida em práticas ocultas. Resumo, ela sabia de todos os Paranauê. Ao mesmo tempo, no entanto, ela era suspeita de ser uma bruxa por causa da sua incapacidade de ter um filho. A função apropriada de uma mulher era só ter filhos. E aquelas que não conseguiam eram propensas a levantar suspeitas de bruxaria. Porque as bruxas eram vistas como aliadas do diabo e não podiam gerar vida. E eram inférteis. A Catarina nunca foi acusada de bruxaria. Mas houve sugestões por parte da nobreza que ela podia ser bruxa e que o rei deveria se livrar dela. A gente nunca vai saber se ela era bruxa. Nem se ela viu o futuro em seus sonhos. Mas o que ela dizia em suas cartas era que se ela manifestasse algo do universo, ela conseguia. Seria ela a iniciadora da lei da atração? Enfim, se ela fez alguma bruxaria, deu certo? Porque ela deu à luz a seu primeiro filho, que seria Francisco II, o Francis, em 1544. E depois não teve mais dificuldade para ficar grávida. Ela teve 10 filhos, sendo que 7 chegaram à idade adulta ou juventude. Catarina teve 15 bons anos de casamento com o Henrique e se apaixonou de verdade por ele. Apesar do fato dele nunca ter se separado de Diane como amante. Mas, como em muitos momentos bons da vida de Catarina, isso chegou ao fim em 1559. Ah, um detalhe. Nos primeiros episódios, ela está tão preocupada com ter um filho que ela dorme com o cavaleiriço da corte. E isso é um rumor da época e parece ser verdade. Também demonstra a série que o Henrique e a Catarina se tornaram mais amigos do que amantes. O que também parece ser verdade. Antes de continuar a história real da Catarina, eu tenho que comentar que o maior erro histórico foi a sua relação com Diana de Pontier. Mostrando que as duas estavam numa louca guerra de poder. O que não aconteceu. É claro que elas não eram amigas, mas cada uma sabia o seu papel na corte e que precisavam uma da outra para sobreviver. Então, ela o segurava com ela e também fazia com que ele visitasse a Catarina para fazer os seus deveres conjugais. Mas aí, na série, eles fazem uma loucura, um plot twist da primeira e da segunda temporada porque foi nesse momento da história que o Henrique II arranjou um casamento entre sua filha, Elizabeth de Valoá, que eles chamam de Isabel na série para não confundir com a rainha Elizabeth da Inglaterra e o rei Felipe II da Espanha. Detalhe que ele não estava lá na corte, também não estava com o pai, não tomou um coice de um cavalo e nem ficou catatônico. Eu juro que eu não sei as drogas que esses roteiristas usam. Enfim, eles se casaram por procuração antes que eles se vissem e ela fosse enviada para a Espanha. A celebração do casamento incluiu torneios de justa, um esporte que Henrique era especialmente habilidoso e se orgulhava. Mas, durante uma das competições, ele foi derrubado pelo conde de Montgomery e pediu uma revanche. Acabou ganhando essa. Mas, nessa nova disputa, a lança de Montgomery se quebrou contra o capacete de Henrique e pedaços de madeira atingiram seu olho e sua testa, penetrando em seu cérebro. Ele sobreviveu por poucos dias antes de acabar morrendo. Detalhe que a Catarina, após uma das suas sessões com Nostradamus, pediu para que Henrique, seu marido, não participasse das justas. Porque Nostradamus previu que se ele fosse, ganharia a primeira partida, mas na segunda morreria. O que realmente aconteceu. Durante todo esse tempo, a Catarina ficou ao seu lado e mesmo quando Henrique chamou por Diane quando ele estava super mal, a Catarina negou a entrada dela no quarto. Algumas pessoas chamam a Catarina de cruel por causa disso. Mas, eu faria a mesma coisa. A apoio totalmente. Após a morte de Henrique, a Catarina decidiu vestir-se de preto, pois a tradição permitia que as viúvas usassem branco ou preto. Virou realmente uma tradição lá na época da Rainha Vitória. Ela escolheu a cor escura e pegou a lança quebrada como seu símbolo pessoal para sua nova fase da vida. Com a morte então de Henrique, o seu filho de 15 anos foi coroado o Rei Francis ou Francisco II da França. Ele poderia governar legalmente sozinho. Mas, sabia que não estava pronto para isso. Então, deixou a sua mãe como sua acompanhante e regente. Juntos, eles emitiram decretos e o nome da Catarina ganhou destaque. Como os eventos se desenrolaram, o novo rei, que já tinha se casado com Maria da Escócia, a Maria Stuart, herdou junto com o trono dois conselheiros de confiança de seu pai, ambos protestantes franceses que seguiam o reformista João Calvino. Naquele tempo, esses protestantes eram chamados de huguenotes, mas os católicos queriam que sua religião fosse adotada pela França. Então, surgiram dois irmãos católicos conhecidos como Duque de Guise, os irmãos Guise. Eles se opuseram à presença dos huguenotes do país e, como eram de uma família nobre, tinham alguma influência para se infiltrarem na monarquia. Os irmãos, com sua agenda pessoal, rapidamente isolaram o Francis e seus conselheiros protestantes. A Catarina reconheceu rapidamente a ameaça que os Guise representavam e, diplomaticamente, os convidou para instruir e aconselhar o filho, movendo-se para o fundo de regente, mas ainda mantendo sua influência sobre o jovem rei. É por esse motivo que, na série, mostram os católicos e os protestantes como conselheiros do rei. A Catarina realmente foi muito inteligente nisso. E agora é que as coisas ficam muito complicadas. Muita intriga se mistura as guerras religiosas da França do século XVI com muito assassinato e caos. Podia até virar um Game of Thrones. Em 1560, um grupo de protestantes planejou sequestrar o Francis para resgatá-lo da influência dos católicos. Mas a conspiração foi descoberta e os participantes foram presos ou executados. As tensões em todo o país continuaram até 1562, quando Francisco, o Duque de Guise, massacrou membros de uma congregação protestante no Massacre de Vazir. E assim começaram as guerras de religião na França. No mesmo ano, a Catarina perdeu Francis por uma infecção no ouvido e seu segundo filho, Charles IX, se tornou o rei da França com apenas nove anos. Isso trouxe um problema quando uma família real concorrente, conhecida como os Bourbons, sim, como se fosse o Whisky, estava ansiosa para intervir e apresentar o seu filho, Antônio de Bourbon, como regente. Aquele gordinho da série. Já que o Charles não tinha idade suficiente para governar. E eles tinham também um parente chamado Luiz de Bourbon, que havia sido preso após a conspiração de Amba e estava destinado à execução. Isso deu a Catarina uma alavanca. Ela trocou a vida de Luiz de Bourbon pela renúncia de Antônio à sua pretensão de regência e continuou sendo a rainha regente. Outro problema de Catarina se resolveu quando Francisco, Duque de Guise, foi assassinado em 1563, diminuindo o poder que os Guise tinham sobre o trono. O Francisco, Duque de Guise, é aquele que parece ter um relacionamento com a princesa Margot e realmente a gente acha que isso aconteceu. Em regra, a gente vê que ele não foi morto no massacre, que depois eu vou falar, e que ele realmente foi morto anteriormente. Tudo isso permitiu que a Catarina tivesse mais controle sobre o Charles IX e garantisse sua influência sobre o trono. Uma coisa que muitas vezes é esquecida na história da Catarina é que ela trabalhou duro para trazer paz à França, enquanto as guerras religiosas estavam em plena ebulição ao seu redor e ao reino de seu filho. Um exemplo de como a Catarina de Médici demonstrou interesse em reconciliar protestantes e católicos foi quando ela se encontrou com a rainha Joana III de Navarra, que era esposa do irmão de Francisco, Henrique, que era uma protestante fervorosa para tentar chegar em algum tipo de compromisso e acabar com a batalha se possível. Quando esses esforços falharam, ela fez seu filho, o rei Charles IX, entrar em contato com representantes do Império Otomano com um plano para deslocar os protestantes franceses para a mávia otomana, que agora faz parte da Romênia. No entanto, não houve incentivos oferecidos e os otomanos rejeitaram a proposta. Em 1567, o Charles IX foi emboscado por forças protestantes, que ficou conhecido como a surpresa de Mo, da qual ele e Catarina quase não conseguiram escapar. E aí foi nesse ponto que ela abandonou as esperanças de reconciliação na guerra religiosa e, segundo alguns historiadores, começou a maquinar um plano para executar os protestantes que lideraram a revolta. Essa alegação foi desafiada, embora haja evidências de que os nobres católicos já tinham sugerido um tipo desse plano desde 1560. E é provável que a Catarina estivesse ciente disso, mesmo que não tivesse tido a ideia sozinha. Como um dos líderes protestantes mais poderosos, o Luiz de Bourbon, que é o gordinho, foi executado após se render em 1569 e sua esposa, a rainha protestante Joana III de Navarra era intocável. Então seria muito difícil ir atrás dela. Ela estava em seu reduto em La Rochelle. Aí eles decidiram que o alvo mais acessível para um assassinato era Gaspar de Coline, um protestante e antigo conselheiro do rei Henrique II, que era almirante da França. Agora que o alvo foi identificado, tudo o que restava era arranjar o tempo e o lugar. A história diz que a Catarina propôs à rainha protestante Joana de Navarra o casamento de sua filha Amargo, Margarida, com o filho da rainha Henrique, que seria o futuro Henrique IV da França. Como principal parte de um plano para atrair os principais protestantes para Paris, onde seriam executados. Embora, na verdade, a gente não tem evidências históricas dessa história, o casamento foi marcado para 18 de agosto daquele ano e atraiu muitos protestantes para a Católica Paris. Os líderes protestantes, incluindo o almirante Colline, foram todos alojados em uma área específica de Paris. Aqui a gente tem que comentar que houve um boato sim, que a rainha Joana de Navarra pode ter morrido por ser enverenada por Catarina, como mostra a série. Voltando ao casamento da rainha Margot, três dias após ele ter ocorrido, houve uma tentativa de assassinato contra a colônia, quando o almirante Colline era o líder protestante e estava retornando para seus aposentos. Ele foi ferido na mão e no braço por um tiro e carregado para suas câmaras privadas. O possível assassino nunca foi identificado e a partir daí as coisas realmente saíram do controle. Os protestantes começaram a suspeitar da coroa francesa de serem cúmplices e Charles IX e Catarina temendo que fossem atacados ordenaram um ataque preventivo que se tornaria o dia terrível da França conhecido como o Massacre de São Bartolomeu que apareceu no último episódio da série. Ah, lembrando que aquela protestante que aparece na série chamada Edith não existia. Provavelmente ela foi inspirada nesses líderes protestantes homens e colocaram uma mulher para ter uma história de conflito feminino. E falando em conflito feminino, a rainha Elizabeth I nunca foi para a França. Nem conheceu a Catarina e nem a Maria da Escócia. Ela também não entrou em negociações para se casar com o rei Charles IX. Nisso, até o filme Elizabeth The Golden Age acerta um pouquinho. Na vida real, ela entrou em negociações para se casar com o duque de Anjou, o irmão mais novo de Charles. E realmente ela era bem açucarado e promíscuo. Eu adoraria ter visto uma amizade entre Catarina e a Elizabeth na real, já que ambas não gostavam da Maria da Escócia, que inclusive maltratou muito a Catarina, dizendo que ela não deveria nem estar na corte por não ter sangue real. Eu posso comentar isso em outro vídeo. Eles também na série fazem uma confusão com o verdadeiro duque de Anjou, que seria o Hércules. E eles confundem com o Henrique III, que era o filho mais velho após o Charles. A morte do Hércules na série acontece por uma pedrada arremessada na sua cabeça, mas ele morreu de malária. antes de eu continuar a história real, eu preciso comentar algo sobre essa segunda temporada. Ela foi uma tentativa de continuar a história da Catarina, que em regra é lembrada como uma cadela manipuladora, na maior das hipóteses, uma bruxa literal na pior. Então a série tenta um pouco traçar um caminho do meio termo. Enquanto a primeira temporada foi sobre a ascensão da Catarina ao poder e a segunda é mais focada em sua luta para manter o poder a qualquer custo. Muitas vezes marginalizando a Catarina que faz maquinações políticas maiores do que verdadeiramente aconteceu. Mas o que eu achei incrivelmente legal é que ela quebra regularmente a quarta parede, o que no cinema e na TV a gente considera o conversar com o telespectador, oferecendo comentários astutos e mudando muito de ideia. O que eu imagino que como ela era uma pessoa real, isso realmente deve ter acontecido. Já que para se manter viva houve um grande custo emocional. Há momentos em que a Catarina é super simpática e convincente, mesmo quando toma algumas decisões egoístas, manipuladoras e horríveis. Embora ela tenha sido uma mulher que em alguns momentos foi um monstro, a série não está interessada em julgar suas escolhas. O que para mim incomodou um pouco é que a história avançou cerca de uma década dos eventos do final da primeira temporada, pulando a maior parte da regência da Catarina quando ela estava no auge de seu poder e já nos deixando no reinado de seu segundo filho, o Charles Nuno. Mas, embora certamente hajam mais personagens para a gente acompanhar na segunda temporada, os problemas que a França está enfrentando em grande parte realmente eram os mesmos. Mas, voltando ao massacre, eu prometo que eu estou acabando o vídeo. Na noite do dia 23 de agosto, foi decidido que todos os líderes protestantes deveriam ser eliminados. E o massacre começou na manhã seguinte com o assassinato do almirante Colini, que foi morto em seu apartamento julgado pela janela e depois decapitado. Outros líderes foram rapidamente abatidos e, embora o Charles Nuno tenha pedido contenção e o fim da violência, o povo comum tomou as ruas, caçando protestantes e simpatizantes para matá-los. A notícia do massacre se espalhou e mais protestantes foram assassinados em outras cidades e vilarejos por toda a França, resultando em um número de mortes na Casa dos Milhares, com no mínimo cinco mil, mas mais provavelmente vinte e cinco mil ou mais mortos naquele dia. Não preciso dizer que o casamento então de Henrique de Navarra e Margaux fracassou muito em alcançar a paz e reconciliação. O massacre de São Bartolomeu incentivou o mesmo nível de violência que se espalharia pelo resto do país, resultando em uma França mais dividida entre católicos e protestantes. Os católicos ao norte e os protestantes ao sul. As guerras religiosas na França continuaram, com a Catarina ainda firmemente no controle da monarquia ao lado de seu filho Charles IX, que na época já tinha se casado com Elizabeth da Áustria, chamada de Cici na série, mas não é aquela Cici não, e tinha um filho legítimo também de uma amante. Agora, eu não falei muito sobre a Margaux. A filha da Catarina, Margarida de Valois, também se tornaria uma grande protagonista nas guerras da religião, assim como na história real da França. Ela também foi muito mal interpretada, cuja verdadeira história precisa ser contada. Então, pode apostar que eu tenho que fazer um vídeo sobre a história da vida dela também. Agora, voltando à Catarina e como ela continuava a manter o seu poder mesmo após a morte de mais um rei da França, que agora estava dividida entre um norte católico e um sul protestante, a gente vai ter que esperar a terceira temporada para continuar essa história e ver se tudo está super precisinho historicamente. Enfim, o vídeo ficou bem longo, mas eu espero que você tenha gostado, comenta aqui a série que você quer que eu comente os erros históricos e não esquece de seguir o canal. A gente tem vídeo todos os dias às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.